Cristo chama a humanidade Glória, hosana, aleluia Cristo retorna, Cristo chama a humanidade Para a eterna luz do céu Para a luz do seu amor Glória, hosana, aleluia Glória, hosana, aleluia Glória, hosana, aleluia Glória, hosana, aleluia Cristo retorna, Cristo chama a humanidade Para a eterna luz do céu Para a luz do seu amor Glória, hosana, aleluia Glória, hosana, aleluia Glória, hosana, aleluia Glória, hosana, aleluia Cristo retorna Glória, hosana, aleluia Glória, hosana, aleluia Cristo chama a humanidade Para a eterna luz do céu Para a luz do céu Glória, oh sana, aleluia Glória, oh sana, aleluia Glória, oh sana, aleluia Glória, oh sana, aleluia Cristo chama a humanidade Para a eterna luz do céu Para a luz do céu Glória, oh sana, aleluia Glória, oh sana, aleluia Glória, oh sana, aleluia Glória, oh sana, aleluia Cristo retorna Irmãos, sejam bem-vindos ao segundo dia desta 33ª Maratona da Divina Misericórdia Saudamos a todos os irmãos que estão aqui, que se esforçaram para vir na manhã de hoje Oferecer essas orações a Cristo Também a todos os nossos irmãos que nos acompanham através de Misericórdia Maria TV A Madre Maria Shimane de Montserrat e parte de nossos irmãos da Sagrada Missão Que estão realizando essa tarefa no Centro Mariano de Figueira E que em breve se unirão a nós nesta peregrinação pelo sul do Brasil E seguindo esse impulso que Cristo nos deu no dia de ayer Vamos a continuar com esta Maratona de oração E vamos a preparar ainda mais essa condição interior Em nosso ser Para que o Maestro nos encontre ainda mais abertos neste dia Assim que vamos a orar com todo o nosso coração Clamando por essa misericórdia Revivendo a paixão de Cristo e trazendo esses códigos para esta humanidade Gracias a todos e bom trabalho Cântico número 1 Senhor Jesus Senhor Jesus Sigo Teus passos até o céu No meu coração Ao Teu coração Camino junto a Ti pelo plano de amor E as almas serão liberadas de toda dor Abra o meu coração Para Deus Escuto Tuas palavras Com devoção E cumpro com o chamado De Tua eterna voz Somos tevorante por toda a eternidade Por um terço da misericórdia Como um coração E a humanidade Recebe Tua misericórdia E piedade Vem, 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 Cristo Vem até aqui Vem, 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 Mestre Do amor Porque juntos viveremos A maratona Da oração A maratona Do perdão Da redenção Misericórdia 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 É nossa eterna Aspiração Divina misericórdia É nossa grande missão E em Cristo alcançaremos a salvação Vem, vem, vem Cristo, vem até aqui Vem, vem, vem Mestre do amor Porque juntos viveremos a maratona da oração A maratona do perdão, da redenção Misericórdia, misericórdia, misericórdia Misericórdia, misericórdia, misericórdia Em nossa eterna aspiração Divina misericórdia é nossa grande missão E em Cristo alcançaremos a salvação 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Vamos aclamar por essa fonte da divina misericórdia de Jesus Em este dia vamos abrir as portas de nosso coração Para que esse océano infinito de amor e de piedade Pode ascender sobre o mundo Em união a todos os ángeles da guarda A os ángeles que alaban a Deus E que vivem essa misericórdia infinita eternamente Vamos orar por os reinos da natureza Por nossos irmãos que mais necessitam Por a consciência de nosso planeta e de nossa humanidade Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso dilatíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação de nossas faltas E das do mundo inteiro Sangue e água Que brotaste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Eterno Pai Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso dilatíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação de nossas faltas E das do mundo inteiro Sangue e água Que brotaste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós E do mundo inteiro Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação de nossas faltas E das do mundo inteiro Sangue e água Que brotaste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tente misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e das do mundo inteiro. Sangue e água que brotaste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e das do mundo inteiro. Sangue e água que brotaste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. 50. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. Cântico 46. História suprema, manifestação de Deus. Fonte insombrável de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Fonte insombrável de misericórdia, luz que ilumina todos os abismos, força que renova nossas vidas. Cristo, 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 Jesus. Cristo, 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 Jesus. Cristo, 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 renova todo o meu ser. Cristo é a suprema manifestação de Deus Fonte insondável de misericórdia Luz que ilumina todos os abismos Força que renova nossas vidas Cristo, 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 Jesus Cristo, 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 Jesus Cristo, 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 renova todo o meu ser Cristo é a suprema manifestação de Deus Fonte insondável de misericórdia Luz que ilumina todos os abismos Força que renova nossas vidas Cristo, 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 Jesus Cristo, 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 Jesus Cristo, 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 renova todo o meu ser Música Cristo é a suprema manifestação de Deus Fonte insondável de misericórdia Luz que ilumina todos os abismos Força que renova nossas vidas Cristo, 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 Jesus Cristo, 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 Jesus Cristo, 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 renova todo o meu ser Cristo é a suprema manifestação de Deus Fonte insondável de misericórdia Fonte insondável de misericórdia Luz que ilumina todos os abismos Força que renova nossas vidas Cristo, 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 Jesus Cristo, 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 renova todo o meu ser Vamos a continuar orando en inglês Fonte insondável de misericórdia 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 Tendo am� Mehrzão para nós Eu confio em nós Por causa da paixão histórica Tendo amêottedamento em nós e no mundo todo Tendo amêatteringamento em nós e no mundo todo Tendo amê sunglasses e no mundo Tendo amê notices e no mundo todo Por causa da paixão histórica do mundo. 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 O meu Senhor. Por causa da paixão histórica do mundo. 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 O meu Senhor. Eu quero estar em seu lugar. Você está em mim. Eu sou em você e você em mim. Amém. 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 Vamos a continuar orando en polonés, recordando ese impulso del jubileo de la misericordia de esa jornada mundial de la juventud que va a suceder en el mes de julio en Cracovia, con millones de jóvenes en el mundo que se reúnen con el Papa Francisco para clamar por la divina misericordia para este planeta. Vamos a unirnos a ese espíritu de ecumenismo y de paz por esta humanidad. Amém. 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 Dla Jego Bolesnei Menki. 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 Dla Jego Bolesne Menki. Dla Jego Bolesne Menki. Dla Jego Bolesne Menki. Dla Jego Bolesnei Menki. Dla Jego Bolesne 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 Menki. Miei, Mio, saite, dla nas e całego świata. 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 150. Miei, Mio, saite, dla nas e całego świata. 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 Amém. 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 Y vamos a seguir invocando esa divina misericordia por el resto del día y vamos a encontrarnos en el Sagrado Corazón de Jesús a las 15 horas. Gracias a todos y buen trabajo de oración.